A professora Terezinha Calil, junto com alunos que residem no bairro São Francisco e Setor Castro, estão dando uma cara nova para a praça do local. Com artes e brincadeiras, eles estão deixando a praça muito mais bonita. Tudo isso faz parte de um projeto que ganhou destaque estadual. Então, eu sou moradora desse bairro, né, e quando saiu o edital do Movimentar Cultura, eu vi a oportunidade de fazer um projeto direcionado para essa praça, envolvendo as crianças do bairro, para que eles pudessem realizar junto comigo, no sentido de valorizar o espaço das brincadeiras, do lúdico. Então, a gente começou esse projeto através dessa lei de incentivo à cultura, do Movimentar Cultura, né, do governo do estado aí, e estamos dando aqui sequência nesse trabalho. Professora, e com relação ao estado, como que foi esse projeto, como que foi a aprovação desse projeto, senhora? Eu não tenho, assim, no momento, a quantidade de projetos. Eu sei que foi todo o estado de Mato Grosso, né, aberto para todos os estados de Mato Grosso, e envolveu milhões, né, e tinha na área do esporte e tinha na área cultural. Eu participei na economia solidária, né, e eu participei na área cultural, que era, repassaria uma verba, né, e essa verba era destinada à realização, pagamento do meu serviço e todos os recursos que eu precisaria para realizar o projeto, seja material, seja banner, seja ajuda de alguém, entendeu? Então, dessa forma, eu fui selecionada aqui, acho que em Altaraguaia, não sei se fomos sete, acho que não chegou a dez, né, mas tem outros colegas também que foram selecionados, com outros projetos, e aí a gente teve, né, ficamos muito felizes, né, ter essa oportunidade de fazer esse trabalho aqui. E para trazer essas crianças até aqui, professora? Sim. Então, eu contei com a ajuda dos pais aqui do bairro, então, quem está participando são crianças moradoras do bairro, a gente fez um chamamento, cada um colocamos o nome dessas crianças, né, fizemos uma lista com o nome dessas crianças, e domingo passado, como aqui está chovendo muito, domingo passado fez um, né, um dia de sol, eu aproveitei para uma agitada aí e tentar realizar esse projeto, né, o máximo possível. A gente fez aqui o meio, tem o objetivo de fazer as laterais, mas com decoração, não com jogos, porque nem tinha isso no projeto, mas eu achei que ficaria bem melhor, mais legal, né, mais bonita a praça com relação a isso. Então, são jogos e brincadeiras, jogos lúdicos e brincadeiras, mas no sentido também de que essas crianças possam aprender, né, desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, aprender números, aprender cores, aprender formas, sequência, né, então, eles, ao mesmo tempo que eles estão brincando, eles estão aprendendo. E quem vai ganhar são os moradores e a própria praça, né? Sim, nós que moramos aqui, as crianças que moram aqui, né, é que vão ganhar com isso aqui. É uma oportunidade também para que eles valorizem esse espaço, cuidem do espaço, né, zelem por isso aqui que está sendo produzido pelos próprios filhos deles, né, e dizer, assim, que o material que a gente usou já faz, né, quase uma semana que nós pintamos, começamos a pintar, mesmo com a chuva, né, está perfeito, foi um material de qualidade, isso é exigido pela Secretaria de Estado e Cultura, que seja feito, né, de qualidade. E está aí, ó, tudo perfeito. E ele vai durar muitos anos ainda.